Vocês vão ver agora imagens impressionantes. Uma câmera de segurança flagra o momento em que um motorista pula de um caminhão desgovernado em Poços de Caldas, no sul de Minas. A cabine do veículo ficou destruída depois de atingir um muro. A rua está tranquila. Perceba que um carro aparece nas imagens. E logo atrás o caminhão desgovernado e com a cabine aberta. Mas o que chama mesmo a atenção é o momento em que o motorista pula do veículo em movimento. Ele caiu a poucos centímetros da roda do caminhão que continua descendo a ladeira. Câmeras de segurança de um imóvel gravaram o momento em que o caminhão atingiu um muro. Um motociclista se salvou por um triz. Ele subiu na calçada segundos antes da batida acontecer. Neste outro vídeo, é possível ver como a cabine do caminhão ficou completamente destruída devido ao impacto da batida. O muro caiu em cima e o estrago foi bem grande. Nossa Senhora! Uma sequência de vidas salvas, né? Felizmente.